Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, bem gente? Espero que sim, professor David, vamos iniciar mais uma aula de arte, vamos continuar analisando as maravilhas do mundo moderno. Na última aula a gente chegou a ver até o Cristo Redentor, a gente já finalizou as maravilhas do mundo antigo e agora estamos vendo as maravilhas do mundo moderno. Finalizamos aí na última aula no Cristo Redentor, ainda faltam três outras maravilhas para a gente analisar, eu espero que vocês estejam gostando de fazer essa análise. Na próxima aula, acredito que nessa aula a gente não vai ter tempo para fazer, a gente vai fazer uma análise também da história desses monumentos, entender como eles surgiram, por que eles são considerados hoje como maravilhas do mundo moderno, quais são as características que fizeram eles serem escolhidos, até porque a gente sabe que existem muitas coisas bonitas no mundo, em todo lugar, em todo o país, cada um deles tem uma beleza natural para oferecer. Então, por que essas daí foram as escolhidas? A gente vai entender o que está por trás dessa decisão e dessa escolha. Como a gente viu, essas escolhas foram realizadas através de uma conferência online nos países e eles escolheram aí, cada um escolheu as maravilhas do moderno país do UFC, cada país escolheu aí e hoje temos esse resultado, são sete, mas como eu já falei para vocês, a gente sabe que existem muito mais. Então, a gente vai continuar falando aqui a parte do Cristo Redentor, temos agora a próxima, a Muralha da China, que também é a maior muralha das editoras, com certeza, e localizada, claro, na China, e a gente vai entender também a construção dela, quando foi essa construção, foi lá no período da China Imperial ainda, etc. As ruínas de Petra, na Jordânia, e Tadj Mahal, na Índia, são as outras três maravilhas que nós vamos analisar. Bom, então eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui para a gente começar a fazer essa análise mais interna, mais profunda. Então, vamos lá. E aí E aí Pronto, pessoal, então, a Muralha da China, que é a nossa próxima maravilha do mundo aqui. A grande construção em pedra, granito e tijolo, que foi a Muralha da China, ou a Grande Muralha, foi construída entre os séculos 3 a.C. e 17 d.C., ou seja, ela possui muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Foi entre 3 séculos a.C. e século 17 d.C., e ela possui cerca de 20 mil quilômetros e 7 metros de altura. Ou seja, ela é muito extensa. 20 mil quilômetros. É muita coisa, tá? E 7 metros, e a altura dela tem 7 metros, tá bom? Ela foi erguida a mando do imperador chinês Qin Shi Huang, e tinha como principal função a proteção militar. Ela foi construída durante diversas dinastias da China imperial. Atualmente, é uma das maiores situações turísticas da China. Ou seja, pessoal, ela foi construída aí em um período de dinastias, né? Dinastia, no caso, quando naquele tempo a forma política não existia presidente, não. Era a passada de reino pra reino. Eu acho que ainda é assim, né? Lá eles não têm essa eleição presidencial, eles trabalham aí com a questão, não com a questão democrata, mas por ser um país que segue ainda a dinastia chinesa. Ou seja, os reis, os príncipes vão passando o cargo de governar o país adiante. Então, apenas uma pessoa que seja da dinastia, da família, pode reinar, pode exercer ali o governo sobre o país. E aí, se todo mundo já faz atrações turísticas, acho que o que é interessante aqui, pessoal, é que ela começou a ser construída até mesmo antes da chegada de Cristo. E ela só foi ser concluída depois da ida de Cristo. Então, lá pelo século XVII, lá, depois de Cristo. Muito tempo, muito tempo ela demorou pra ser construída, tá? Considerando que Jesus passou por 33 anos aqui na Terra, né? Então, ela demorou muito tempo pra ser construída. Aí foi a vida, né, a pedido do imperador Qin Shi Huang. Foi ele quem ordenou a criação. Mas claro que ele não chegou a ver a construção, ela ser construída, né? Porque como a gente viu aqui, ela foi construída durante diversos dinastias. As ruínas de Petra, na Jordânia, situada na Jordânia, no Oriente Médio, as ruínas de Petra representam uma cidade histórica e arqueológica, e que foi construída cerca de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, até mesmo antes da Moral da China. Sendo esculpida nos penhascos de Arenito Núbio. As ruínas de Petra estão incluídas na categoria de patrimônio mundial da UNESCO desde 1985. O local representa o que restou da ocupação de diversas civilizações. Edomitas, Nabateus, Árabes, Romanos, Bizantinos, que floresceram durante a Antiguidade. Foi parcialmente destruída por terremotos que ocorreram na região cerca de 550 anos depois de Cristo. Ou seja, em partes, uma parte da sua estrutura já está comprometida, devido a esses terremotos, esses tipos que foram acontecendo ao longo do tempo, e comprometendo a estrutura das ruínas. Mas a gente pode entender que elas se encontram aí em alguma parte ainda que está em pé. Taj Mahal, na Índia. Uma das construções mais famosas da Índia, eleita patrimônio mundial pela UNESCO, localizado em Angra, o suntuoso mausoleu foi construído em mármore branco em meados do século XVII. A mando do imperador Shang Jahan, em homenagem à morte de sua mulher, a Ryuman Banu Began, que morreu ao dar a luz, ao XIV filho. É considerado uma das maiores provas de amor do mundo e atrai milhões de visitantes todos os anos. Estima-se que foi erguido com a força de 22 mil ônibus. Além do mármore, o Taj Mahal é composto por diversas pedras preciosas. Pronto. Então, são essas as sete maravilhas do mundo moderno. Vamos fazer agora uma análise um pouco mais apurada das imagens. Vamos lá, apurada da China. A imagem que o livro mostra aqui dá para escrever apenas uma parte, em um ângulo. Pronto. Aqui, no caso, seria o banho da China. Pronto. Aqui, no caso, seria o banho da China. E aqui, a gente fez a análise de 2 mil quilômetros. É muito apurada para isso. Vai daqui até... Tem como a gente fazer uma análise de cima. É muito grande. É quase... Acho que é quase impossível conseguir chegar até o fim. Muito bem. Grande muralha da China. Vamos ver agora a próxima. O Taj Mahal e as ruínas de Petra. Como vocês podem perceber, em parte, a estrutura já está comprometida por causa da... A gente vê nessa visão, parece que é pequeno, né? Mas é muito alta também. Mas, como uma parte das ruínas de Petra já foi comprometida, restou pouquíssima coisa. Mas, ainda assim, algo de se apreciar. Taj Mahal, na Índia. Esse aqui, sim, é uma grande... Olha só. Olha que templo belíssimo. Olha. Olha como é por dentro. Olha como é por dentro. Legal. Muito interessante. Então, isso aí é o da Índia, o Taj Mahal. Como a gente viu, foi construída em homenagem ao seu... A sua esposa, que faleceu dando a luz ao décimo quarto filho. Ele fez, construiu, ergueu esse patrimônio aí, esse templo, como forma de reconhecimento, né? Ele ali, de alguma forma, fazendo reconhecimento com a sua esposa, né? Então, essas são as sete maravilhas do mundo moderno. E a gente vai estudar agora, pessoal, como foi que elas foram erguidas. Primeiro, a gente vai começar com o Coliseu de Roma. Qual é a história por trás do Coliseu de Roma? Por que ele surgiu, né? Qual era a intenção de quem criou, né? Quando criou o Coliseu, qual era o objetivo ali, né? Ele também, lembrando que ele também é conhecido pessoal como Anfiteatro Flaviano. Em latim, Anfiteatron Flavio. Beleza? É, como a gente já sabe, localizado lá em Roma. E a construção se deu sob o governo do imperador Vespasiano, em 72 anos depois de Cristo. E ela foi concluída aí, oito anos depois. Sob o regime do seu sucessor e herdeio Tito. Algumas modificações foram feitas, né? Ao decorrer. O Coliseu podia abrigar, estima-se que entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício é usado para combate de gladiadores e espetáculos públicos, tais como as simulações de batalhas marítimas, em curto período de tempo, como o hipogeu, era inundado através de mecanismos de apoio. Caças de animais selvagens, execuções, instalações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. Ou seja, toda a cultura romana era apresentada ali dentro daquele Coliseu. As guerras, as lutas, a luta de gladiadores, né? O drama e tudo mais. Então, é uma forma de dar uma representar ali a sua cultura. A gente vai fazer nessa próxima aula a análise de todas essas características dessas obras. Tá, gente? Eu vou estar sempre em breve, porque se a gente sabe que vou estudar a história de tudo, às vezes a gente vai ficar aqui o ano todo, né? Porque tem muita história por trás. Então, eu vou sintetizar as informações para vocês, para que a gente possa, na próxima aula, abordá-las de forma rápida. Tá bom? Vamos rever algumas outras características do Coliseu. O Coliseu tem muita história por trás disso. Se a gente for ver pela história mesmo, a gente vai passar aqui o dia todo, tentando fazer essa análise, tá? Então, a gente vai focar apenas naquilo que realmente é essencial. Beleza, pessoal? Bom, de qualquer lugar que vocês tiverem, a gente vai ficar aqui à disposição. Vou finalizar por aqui. Beleza? E na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre agora o surgimento e a história dessas maravilhas do mundo moderno. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando de estudar isso daí. Bem interessante. A gente parte um pouco para a história, né? Entender um pouco o contexto em que todos esses monumentos foram criados, né? Vamos ficar por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, podem falar comigo no Clare Zé, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.